Me disseram que eu não seria incomodada. Tenho um trabalho importante. Ué? Não consigo me concentrar se for interrompida! Tulsar 18. Encontrei na sala. Tulsar 18. Proteja o alvo. Algum sinal d'arma? Não confunda isso com fracasso. Você chegou tarde. Está esperando você lá embaixo. Com ele. Excede muito o que foi visto na Cassandra. Estou tentando refinar sua produção. Estou ansiosa por vê-lo testado em escala tão grande. Até agora tive que me contentar com as minhas simulações. E a minha imaginação. Dá pra ver que você está chocada. Mas você não está vendo de olho aberto. Nas menores partes. Tão elegante. Tão lindo. Tiveram que se adaptar. Eles resistiram. Estamos evitando que prosseguam. Não podem atingir seu potencial enquanto existirmos. Todos vocês vão morrer. Senhor, a arma está operacional. A janela foi levada... Ok. Tem uma força de mobilização dos ISA. Pode ir com eles. Prossiga para a segunda torre com a Mazzara. Tem uma equipe na espera. Eu me desligo. Estamos saindo agora. Eles voltaram. Eita carai. O cara aparece do nada assim de novo. Bom, mas a chama... Vai, caraca. A mulher é uma psicopata mesmo, né, cara? Que é mesmo matar. Valdia. Deve ter metido uma bala nela ali. E já era, cara. Falou, galera. Nossa, o tanto de drone que eles estão mandando. Desligamento da direção, Tia Kira. O trem está se desmanchando. Ué. Que diabos. Você tem ideia do que fez. Vou cuidar das ameaças. Não saquei muito o que eu tenho que fazer aqui, não, mas... Olha isso, cara. Eu não posso atirar, não posso fazer nada aqui. Vamos ver aqui. Transporte, mas aí está sendo a melhor do sistema do automático. Da toa, enquanto se move até a segunda torre, proteger o transporte, mas... Você tem ideia do que fez. Tipo, eu não posso fazer nada, cara. Não dá pra atirar, não dá pra fazer nada, essa birosca. Vamos ver. Vamos pra cima desse... Ah, nossa, eu posso atirar uns trecos aqui. Vem, contender, vindo na minha direção. Ah, tá, tem tipo uns vísseis aqui, um bagulho absurdo. Opa, destruí essa birosca aqui, né? Caramba. Bom, acho que destruí, né? Eu não sabia que eu podia atirar com isso aqui, cara. O jogo alguma vez falou que eu podia. Outros falaram, eu não prestei atenção, então. Mas bem massa, olha. Entendi, agora. Nossa. Tem outro, contender, vindo pra cá. Eu queria direcionar um outro contender para esta linha. Estão se aproximando. Temos uma quebra no passo. Estou perdendo a atmosfera. Matou tudo. Caraca, está longe para dedéu ainda. Isso aqui é melhor atirar no trilho aqui ou no contender em si? Deixa eu ver. Parece que não dá efeito quando atira no trilho mesmo do negócio. Deixa outro contender lá, vindo na direção dela. Rápido, macho. Tem outro contender na linha. Eles vão desistir. Pô, é melhor atirar na caixa aí mesmo. Toma, chumbo. Toma, chumbo. Eita. Caraca. Tem um monte aqui embaixo. Como assim, velho? Contender a caminho. Nossa, isso está vindo rápido, hein? Caraca. Tem um monte aqui no meu caminho. Destruiu. Estamos quase lá. Beleza, então. Deve matar você que está aí dentro. Maldito. Bom, acho que chegamos, né? Caraca, mas está tudo tão grandioso no jogo que está foda, hein? Permitem circular a câmera de vácuo. Vê jornal. Vecta continua a ameaçar New Hell Gang. Beleza, claro. Trojan 55 está em posição. Entendido. Estamos quase lá. Que é um pouco prematuro, mas você acha que consegue descobrir quando terei acesso a um laboratório e equipamentos? Mexa-se. É importante que eu saiba. Assim posso pelo menos fazer preparativos. Na pior das hipóteses, posso fazer cálculos básicos na minha cabeça, projetar estratégias, começar a sondar novas áreas de interesse. Você vai nos ajudar a parar com isso. Nossa, ela está estranha. Parece ser em vida, né? É, lógico, né? Mas, enfim... A expressão dela foi uma das piorzinhas até agora no jogo. Nem mexi o rosto direito, nem parecia que estava olhando para mim. Vamos lá, ela rebola, hein? O que você acha que eu vou fazer? Dar uma cura a você? Pense de novo, Marshall. Não vou ajudá-la a parar com isso. Por nada. Você não entende. Sem o meu trabalho, eu não tenho nada. Podia estar morto. A gente vai andar até quando aqui? Vai, entra. Nossa, vai, não está falando nada. Que porcariaça. Vai precisar de cobertura se atacarem de novo. Sim, senhor. Poucos homens. O resto do esquadrão está lá embaixo, em posição de defesa. Evans, continue trabalhando no bombardeio. Vamos. Nossa, ela está muda, cara. Que absurdo. O objetivo está aqui em cima. Tem uma estante de armas ali. Pegue o que sobrou. Os Rampers acabaram de sondar nossa linha. Conseguimos travar a maioria de suas saídas. Exceto as que estão em nossa frente. Eles voltarão com tudo a qualquer momento. Vira, laser. Caraca, mano. Se está... Para a gente pegar tudo isso aqui, vai ser foda, então, o ataque, hein. Já estou até vendo. Caraca. Olha isso. Uma bazuca. Nossa, que birosca é essa, velho? Ué, se que não é uma bazuca? Que diabo de arma estranha é essa? Nossa, velho. Já lotou aqui. Ah, mas parece que é bem forte. Vamos atirar no escudo só para ver. Nossa. Desintegra o escudo também, ó. Caraca, velho. Está vindo um ataque muito poderoso dos caras aqui, hein. Nossa, que uma roda, velho. Está muito longe. Caraca. Uma roda, delas, dessa arma aqui, hein. Forte demais, né? e parece que os caras estão fazendo acampamento ali na qual é a do titã E aí é certo peguei munição recarrega os pentes e procurem cobertura e se fazer isso pirós que é essa aqui velho olha só o tamanho do negócio tá vindo para cá e a munição peguei ficar com essa arma para sempre olha só os caras colocar os robôs aqui por também queria pô isso aqui o inimigo aí vem eles escolher os alvos e não tinha ninguém ali estão vindo dali E aí 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 meu Deus que nem ver quanto é que ele chegar no objetivo mesmo vamos ver que que é esse treco aqui Caraca da onde tá me assistindo Ah olha só que safado Ué que quer atirar mano Ué Não entendi agora não entendi como que vira essa miraleza aí não sei se é porque também não joguei o muito Killzone 3 nem lembro se tinha isso lá E aí Nossa tem hora que não tá atirando tem que apertar e segurar bastante E aí 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 Caraca velho Os caras estão chegando aqui já E aí 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 pra que que sai essa birossa que vem. Tamo cheio de... de adrenalina, cara. Então, beleza. Vamos destruir a cabaninha deles. Ah, esse aqui tá conseguindo existir. Pô, essa proteção deles é muito forte mesmo, hein. Ah, a gente só tem que esperar esse negócio encaixar ali, ó. Então, né? Tipo, o Megazord. Ah, acabou a munição, velho. Puta que pariu. Ixi, mano. E agora? Tá. Tem que dar cobertura pra eles. Vamos subir aqui. Meu Deus. Ah, agora sim. Eita, preula. Nossa. Aí sim tá falando minha língua, né, cara? Chega de miséria. Ah, não dá pra destruir essa nave, não. É, tá achando que não. Meu que vou morrer, velho. Não acredito nisso, mano. Beleza, então vamos lá, galera. Vou começando por esses aqui mesmo. Mas não sei se a nave... Não sei se foi o preso de destruir a nave ou eu tenho que destruir isso aqui, mas acho que não dá pra destruir, né? Vou destruir esse pequenininho aqui, ó. Olha só onde tá os caras aqui, velho. Olha, queria atacar uma bomba e acabar logo com isso. Olha só. Ué, cadê os caras que tão aqui, mano? Meu Deus. O que será que o Mario faria agora? Eles estão recuando. Opa. Não recua não, seus putos. Caraca, só sobrou as armas, só. Ô, 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 fique aí, sargento. Temos ordem, senhor. O que você está fazendo? Não pode devolvê-la a Sinclair. Você está se iludindo. O que está acontecendo? Pulsar, ela está aqui. Que droga. Não consegue sentir a doença deles. Fique aí, sargento. Que ela acabe com ela agora. Agora mesmo, meu Deus, que droga! Acabe com ela! Sargento, pare! Eu avisei. Ela não pode viver. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Massar está morta. Ela me salvou, senhor. Tenho que confiar nela. Achei que fosse mais esperto que ela. Avisei você. Não vou deixar você estragar isso. É o nosso lar, droga! Eu sei o que estou fazendo. Se fugir com ela, não posso mais garantir a sua segurança. Sabe o que está fazendo? Sinclair fez uma escolha. Agora tenho que fazer a mim. Temos que encontrar essa arma e destruí-la. Senão é o fim para todos. Uma nave está entrando na atmosfera de Helga. Dá para usá-la e entrar sem ser detectada. Pode nos levar até a árvore. Vamos! Continue atrás dessa nave. Não podemos perdê-la se quisermos encontrar a arma. Foi atingida. Estão pousando. Continue atrás dela. Quando passa, vai ficar fácil de rastrear. Entramos na atmosfera de Helga. É seguro desengatar os mergulhadores orbitais e descer até a superfície. Entramos na atmosfera de Helga. Entramos na atmosfera de Helga.